Olá, hoje começamos mais um vídeo do VEDA com perguntas e comentários que vocês nos enviaram. A primeira pergunta, a Thalita conseguiu tirar um tempinho para responder e aqui vai. A Júlia deixou aqui uma pergunta no Chave 15. Qual sua opinião sobre tensionador de corrente em single speed? Vale a pena usar? Bom, para esticar a corrente muitas pessoas gostam de usar aquele tensionador. Eu vejo bastante gente no mundo da fixa usando, mas tem um vídeo aqui que a gente ensina como você tensiona a sua corrente sem precisar desse tensionador. Só usando uma chave 15 normal. Tá ok? E a pergunta é a seguinte e faz parte de uma dúvida bem frequente no canal. Uma delas foi enviada pelo Que Legal Pedalar, que é sobre bicicletas para pessoa acima do peso. E se tem como a gente fazer um vídeo falando de como devemos preparar uma bicicleta para essas pessoas. E o 130kg, ele enviou também uma pergunta parecida. Meu eixo de traseiro blocagem me vem empenando. Que marcas que são mais resistentes? Uma vez por ano, pelo menos, tenho que trocar. Tirei a blocagem porque era vazada no meio e já coloquei parafuso normal. E mesmo assim, pena. A Thalita comentou que a maioria das peças fabricadas hoje em dia prevê ciclistas de até 120kg. Por enquanto, a gente vai ficar devendo um vídeo indicando peças mais resistentes. O que a gente pode adiantar é que quem tem acima de 120kg, uma coisa que pode fazer é levar a bike para revisão com mais frequência e ficar de olho no desgaste das peças. Prestar atenção se a bike não começa a fazer nenhum barulho estranho, por exemplo. Ou se alguma parte dela não começa a trepidar. E o Ricardinho Gilger comenta Não tem muita opção barata mesmo. O que você pode fazer é procurar uma bike grande, de aro 29 polegadas, que talvez quebre seu galho. E o Felipe Telles mandou a seguinte pergunta Comprei uma bike, aro 26, e percebi que o pedal quase toca no chão e bate no chão nas curvas. Qual seria o problema? Já amassei um pé de vela por isso e uma batida no quebra-molas. Essas batidas de pedal no chão costumam acontecer em bikes com quadro ou com movimento central baixo. A Thalita já explicou o que é movimento central. E basicamente, o movimento central se encontra na altura do eixo do pé de vela. O pé de vela gira e o centro do círculo que ele faz é onde fica o movimento central. O que se costuma recomendar é não pedalar enquanto você faz a curva. Por exemplo, se você vira para a direita, você não deixa o pedal direito para baixo, perto do chão. E se você está pedalando em linha reta e vai pegar uma lombada, um quebra-molas ou uma rampinha, você faz o seguinte, por exemplo, você tem a rampa. Você vai pedalar, você evita deixar os pés de velas na posição vertical, com os pedais para baixo. Tenta deixar mais ou menos inclinado, na diagonal com o pedal da frente um pouco mais para cima. Ou se não, tenta deixar na horizontal. Isso já evita que você bata o pedal no chão e cause um possível acidente. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, é só clicar no curtir. E se você quiser acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo. E se você quiser participar desse nosso vídeo de abril, é só mandar perguntas e comentários que a gente responde sempre que puder ou vir a tema para um próximo vídeo.